E no vídeo de hoje vocês não vão acreditar o que aconteceu, mano Uma seguidora nossa, ela é muito fofinha, mano, é muito top Ela é aqui do condomínio, a gente já foi pra academia juntos Na verdade ela é a mesma academia que a gente E ela falou com a gente lá, tá velho, a Jane Mariana E ela falou que queria muito dar um presente pra gente Que ela é muito fã nossa, acompanha todos os vídeos Mas, véi, muito obrigada por esse presente Vou mostrar pra vocês agora O presente que ela mandou pra gente, mano Uma cesta de Natal, véi Eu tô fazendo esse vídeo sobre isso porque ficou muito incrível, mano Ficou muito incrível Ela tem uma lojinha de doce, mano Do nada ela bateu aqui na minha porta e trouxe, mano Tipo, eu sabia que era uma cestinha Mas não sabia que era uma cestinha tão incrível assim, véi Olha essa cestinha E ela mandou aqui, olha, pra mim e pra Jane Pra quem não sabe, mano, a Jane já tá morando na casa dela Ela tá lá na casa dela Eu mandei mensagem, falei Jane, chegou uma cesta aqui pra nós Aí ela vai vir pra cá pra gente poder abrir junto E ver tudo que tem dentro, mano Véi, tá muito topo essa cesta, mano Tá muito topo Eu vou esperar a Jane chegar pra gente mostrar E provar todos esses doces junto com vocês, mano Obrigado a vocês, todos vocês que acompanham a gente Que tem esse carinho enorme E eu tive que interromper esse vídeo, mano Hoje chegou mais encomenda pra mim Eu vou ter que abrir nesse vídeo de hoje Porque eu tô muito ansioso, véi Tô muito ansioso pra ver o que é que tem dentro A galera vai Eita, meu Deus, não cai não Isso aqui é frágil, não pode cair Vamos abrir e ver o que é que tem aqui dentro Que eu tô ansioso Vamos logo abrir esse daqui Tô pronto, vamos ver o que é que tem dentro Eu acho, eu acho assim Pelo, pelo, pelo pegando assim Deve ter um Um pano ou então uma coxina Que mandaram pra mim Eita, eu acho que é um tapete, mano Eu acho que é um tapete Já pensou se é um tapete em cima Daquele que eu queria Bora ver, bora ver, cara Véi, é um branco e cinza, mano E ele é menor, véi Olha aí, ó Mano Ele é muito menor, véi Perfeito Olha isso aqui, véi Véi, eu gostei muito Incrível Olha o tamanho dele, mano Ele é perfeito pra sala E economizei no tapete Porque esse daqui já achei incrível Karine Santos Muito obrigado por esse presente Eu amei, gostei muito Já vou economizar no tapete Não vou ter que comprar mais outro tapete Vou manter com esse Eu gostei muito dessas manchas cinza Com o branco Tipo, vai combinar super Aqui com a sala Ficou muito incrível Melhor que esse marronzão E é isso, véi Muito obrigado por colocar ele Agora vou abrir o presente Pra Silvânia Não sei como vocês estão conseguindo Mandar pro meu endereço Mas tá sendo Tudo isso tá sendo incrível Vamos ver, vamos ver Por ser prazo, mano Eu acho que é um Que é uma caneca ou alguma coisa Bora ver Ou alguma coisa de dívida Um copo Tá parecendo ser um copo Uma caneca, véi Ui, meu amor Que amor duro Mano, você aceitou muito nessa caneca Muito obrigado Eu amei demais, mano Tô muito feliz, mano Com essas duas conquistas aqui Que vocês mandaram pra mim, mano A caneca e o tapete Eu já vou ter que economizar Na compra do tapete Eu não vou mais ter que comprar outro tapete Esse tapete ficou incrível Eu amei E agora vamos continuar com o vídeo Porque agora eu vou mostrar pra vocês Nesse vídeo A sexta E provar todos os doces Antes de abrir Enquanto a Jane tá lá Ela tá se arrumando Acho que ela tá fazendo algum vídeo Tá gravando alguma coisa na casa dela O que eu vou fazer, mano? Eu tenho que fazer almoço A carne tá congelada Pera, mano Olha isso aí, ó A minha caiu de bandeja aqui no vídeo Eu comecei literalmente a morar só A Jane já tá na casa dela Dormindo, fazendo as coisinhas dela E agora vamos fazer logo esse almoço Que eu tô com fome Tô cagado de fome Então é isso, mano Vou ter que descongelar essa carne Fazer uma carne frita com arroz É o mesmo de sempre, né? Um almocinho Até a Jane voltar Pra gente abrir essa cesta juntos Mais uma coisa Vamos fazer um tour Pela cestinha que ela mandou pra mim, né? Pra mim e pra Jane Aqui em cima ela colocou um gorrinho, mano Tipo, bem top Aqui embaixo tem um balão E aqui ela colocou, ó Elie Miranha e Jane Colocou uns balãozinhos dentro Aí aqui, mano Tem um monte de coisa que eu vou abrir Quando a Jane chegar Vão abrir de um por um E provar junto com vocês Todos esses doces Ela colocou esse negocinho de Papai Noel Colocou bem temático de Natal, mano E tem mais um detalhe aqui Que você nem imagina Aqui atrás tem um botão Deixa eu ver se eu consigo ligar o botão Fica piscando, mano Olha isso, véi Eu vou fechar aqui essa cortina As duas cortinas Pronto Fechei as duas cortinas Olha isso, mano Que incrível, véi Olha isso Que incrível, mano Tá muito incrível isso, véi Tá muito bonito Que lindo, cara Vou dar uma segurada na emoção Tô muito emocionada aqui pra abrir isso Deixa eu delegar essa luzinha Pra quem não sabe, mano É aqui atrás, ó Tem tipo um botãozinho aqui Que tu aperta E vai mudando de cor Até desligar Tipo assim Tu aperta uma vez Ele pisca várias Tu aperta de novo Ele pisca só um Aperta de novo Ele para Aperta de novo e desliga E agora vamos pra cá Só descongelar isso E fazer um arrozinho Já botei a carne aqui pra descongelar Tá igual uma perna Tá igual um concreto isso daqui Não tá nem soltando a bandeja Tão duro que tá Olha só o sistema de água Tá duro não, hein Só quer carne ou peda de tijolo Opa Peda de tijolo Então é isso, mano Esperar aqui a boa vontade dela Na fé no pai Que ela vai descongelar Já me dão dicas aí De como descongelar esse trem rápido aqui, mano Água quente? Será que ele resolve? Não, se colocar na água quente Vai cozinhar, né? Pra facilitar, mano Vou deixar aqui dentro Aqui dentro Esse pedaço de tijolo, né? Vou botar o tijolo aí Só falta o cimento agora Pra poder botar em alguma parede aí, mano Eu vou encher de água isso aqui E deixar ela descongelando Enquanto isso Eu vou editar uns shots E é tempo que ela descongela Vamos aqui pro escritório A Jane já levou todas as coisas dela Olha como é que tá agora aqui, ó Só meus sapatos ali A escada Deixa eu deixar a escada mais aqui O negócio de coisar a roupa ali, né? Meu mini escritório aqui E ali minha baguncinha Bem vazio, mano Futuramente isso daqui vai ser Vai virar um escritório Futuramente Enquanto isso não vira, né? Tamo aqui Ligar aqui o computador E já editar Caraca que eu vi uns funkzão Maruco Enquanto eu tava arrumando a casa Só editar agora É editado e postado Mais um pouco Nossa, mano Tá dando uma agonia Esses fios aqui Tem que tomar isso depois Agora vamos lá Pra fazer o almoço, né, mano? Ó, a gente tá amolecendo, mano Tá dando certo, viu? Só o meio que tá duro Aqui, olha O lado tá tudo molinho, ó Comemoração de cesta básica Que nós ganhamos de presente Caraca Quase que veio a coluna agora, mano Tchau, tchau Arroz pronto Quase pronto Carne temperada Agora é só fritar E a Jane Cascavel já tá vindo, mano Pra gente almoçar, né? Que eu vou fazer pra mim e pra ela E pra abrir a cesta, mano Deu muito senso Sobre aquela cesta, velho Eu vou só ligar aqui rapidão Vamos deixar assim piscando Que vai ficar melhor Só pra entrar no clima de Natal, né? Digumbel, digumbel Acabou o papel Não farmar, não farmar Limpa com jornal A carne queimou um pouquinho Mas deu pra salvar Eu vou separar as mesmas queimadas Pra gente Ela é mais chatinha Pra comer carne assim E eu como mais queimadinha Que eu gosto de queimar mesmo Puta vida Vou tirar isso daqui Porque eu vou arrumar a mesa Pra nós comer, né, mano? Então eu vou deixar isso Por enquanto tem aqui Bonitinho Delicinha Gostosinho No azeite Quanto isso Vamos arrumar a mesa Pra comer Tchau 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 queimava tudo, pra que literalmente ela queimou na cozinha, eu tô vim pra caramba, mano, e é isso, mano e isso sirva de inspiração pra vocês, velho, se você erra, se você é ruim na cozinha, tenta, mano, vai tentando vai fazendo, vai queimando, tenta de novo, queima, tenta de novo até que ficar bom, mano, o papai não desistir, mano, de primeira, tipo assim ah, queimei uma comida, sou muito ruim de cozinha, não quero mais mexer com cozinha porque eu sou muito ruim, velho, tu vai tá se entregando a um bloqueio fundamental, que mesmo depois a turma, tipo, ah, não consigo, não vou conseguir porque eu sou ruim, não, mano, tu tem que fazer o contrário, tu tem que insistir até tu ficar bom, mano, vai fazendo até tu ficar bom, entendi então essa é a dica que eu dou pra vocês, eu tô muito satisfeito com o meu crescimento muito gratificante tudo isso bem lavadinho, agora é só esperar alguém cascavel chegar, né, que até agora vou morrer esperando ela não chega e ali, olha, o papai não é também, ele tá esperando é, papai não é, nós dois, mano, nós dois esperando a cascavel, que até agora não chegou uma eternidade depois e olha quem acabou de chegar gente, cascavel é o eu né, olha lá, a festa ficou muito top, né, a fechinha que ela fez pra nós olha, o cachecol e tu nem viu a melhor parte olha a melhor parte aqui, ó tá aceita? Ah, muito bom olha aqui, olha aqui, ó ela pisca, mano cara, que bacana que top, velho foi muito top, olha o detalhezinho aqui do nome todos os detalhes, ela pensou, ela foi muito detalhista sim, mano, foi muito detalhista, velho até as luzinhas ela colocou, muito top, né cara, mano, quando chegou eu fiquei muito feliz, é é isso, mano, agora vamos só comer essa comida de sal aqui, pra nós poder abrir os negócios ali, ver o que é que tem dentro, ver os doces tudo certinho, como ficou a minha carninha, mano já separei as mais queimadinhas, eu joguei pra cá eu acho que tô tão menos queimada, que eu sei que tu é chata pra carne queimada ah, muito bom já prova aí, vê, 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 vê o veredito o que é o veredito? é que eu fiz, é que eu fiz esse tá bom ou não? o veredito tô comendo aqui, já senti um pouquinho durinho não vai reclamar da minha carne, não não vai reclamar da minha carne, não não vai reclamar da minha carne, não 3, 2, 1 para, mano, nem tá duro, não pá de graça o que é? tá bom você não quer um alicate, não? tá ajudando a cortar a carne no meio? ficou durinho, mano mas tá bom, dá pra enrolir então é isso, vamos comer agora e agora é só dar uma voadora nessa loja aqui que a Jane Cascavel vai dar, né? é, porque ele faz a comida e o meu lucro é, gaguejado é, gaguejado sai, gaguejado se tu gagueja, tu passa a tua gagueira se tu gagueja, tu passa a tua gagueira pra mim por isso que eu fico bem ó, tá vendo? ah, não, mano Deus me livre, vou até ir embora vou esperar aqui, viu? agora vamos abrir, né? ver tudo que veio dentro da... ele já é aberto tá tão engraçado hoje tu tá com patate de patate de casa já é aberto vamos só experimentar você já, já fiz, eu já fiz o tour com vocês por todos eles, né? já gostei de perto, de longe da vez a luzinha vamos lá vamos ver aqui olha só que aqui veio veio um finizinho gente, veio até Nutella, ó veio o fine veio Nutella veio tudo gente, eu acho que é uma ótima opção pra quem quiser dar presente, né? tem vários temas foi eu e o Elique decidimos escolher esse tema de Natal só quero perguntar vocês querem um tema de alguma coisa? aí eu falei assim pô, aproveitando que tá final do ano vem aí, né? eu tô falando de Natal final do ano em Natal então eu vou fazer um tema de Natal aqui, ó, mano consegui achar esse aqui é um Instagram dela ela trabalha também com com bolo com confeitaria como vocês podem ver aí embaixo então que se vocês quiserem lá dar uma força seguir ela vai dar um robô dela aqui embaixo isso vamos experimentar primeiro esse do filme vamos abrir é muito legal pra dar pra gente a entrevistada pra gente fazer alguém aí você coloca balões, né? tipo, coloca a idade da pessoa sim, mano veio duas duas latinhas de coca, mano veio dois copinhos, mano um pra mim e o Pagene ela pensou em cada detalhe, mano copinho pra mim e pra tu deixa eu escolher outra coisa agora é eu que escolho não, tu abriu aquele ah, tu escolhe o Abo vai, escolhe o Abo eu vou escolher esse daqui, ó porque ele é meio de bolinhas assim, ó olha aqui de bater fitquete a bater fitquete, mano ó, abri aqui o negocinho de bolinha vamos experimentar-vos ó, pega um olha lá o negocinho de bolinha esse aqui, mano, ó é tipo um cogumelozinho nossa, gostou mano, de qualidade aí deixa eu escolher um pra tu abrir agora ó, mano eu escolhi esse daqui pra ela abrir é um Nestlé Galac mano, só de qualidade o negócio que ela colocou eu vou escolher esse daqui que vem dois vou deixar a empilhadinha aqui depois ela só faz um tuque por tudo que vem ei, sabe o que que é bom? acabamos de almoçar a gente, acabamos de almoçar tamo com sal na boca e escupendo doce então tá bem feita é, porque tá vontade com uma doce depois do almoço hum, sozinho mano, só produto de qualidade eu vou escolher a caixa de chocolate agora ó, olha o que eu dei, mano uma caixa de chocolate garoto ai, tu que abre é nossa, queria muita coquinha uma coquinha pra lá eita uma caquinha tirando aqui o plásticozinho das caixas de chocolate é uma caixa de garoto meio, mano só que, mano eu não sei se é só que tem esse pensamento gente vamos conversando é ou não é verdade? essas caixas de chocolate garoto aqui não tem? com o tempo não foi? não foi diminuído as quantidades de bombons? tô te falando mano, não é só eu que penso isso acho que todo mundo pensa isso antigamente tu abriu uma caixa de chocolate da esquina pra tu passar o mês todo em comer chocolate agora não tu abre tu pega 3 chocolates e já acabou, mano vamos abrir aqui só pra vocês terem uma ideia ó mas isso eu não tô reclamando não da sexta, viu gente? eu tô falando aqui no modo geral as caixas de chocolate no modo geral diminuiu muito as quantidades de bombons ó mano, olha só, velho dá pra me colocar na palma da mão aqui todo, velho ó, mano não vem tanto bombons isso igual antes não sei se vocês estão me entendendo ah, poxa, mano vem geladinho arrasou ó mano, não chegue acabou é mesmo? ó, eu vou escolher esse aqui de banana já eu sei que tu não gosta ela não gosta desse aqui, ó mano agora esse daqui, ó ninguém gosta eu acho que ninguém gosta dele, né? não, é verdade tem tipo um negocinho duro dentro eu escolhi esse daqui esse daqui é tipo uma bananinha olha aí a caixa de chocolate que a gente escolheu esse daí olha, chocolate 100% branco ó nossa, tem que ter creme como dessa? vamos fazer um tour sobre o que a gente já abriu já abrimos esses daí tá faltando abrir todos esses aqui ainda tem muita coisa pra nós abrir então vamos continuar deixa eu comer esse aqui e vamos continuar abrindo vamos lá abrir aqui o meu carimbol o meu caramelo você vai acabando já nossa, mano, muito bom tem um gostinho de bananinha muito bom, muito bom eu que escolho pra cobrir agora, né? aham eu vou escolher esse daqui, mano ó tá batatinha aqui, pra abrir é de creme não sei, pra batatinha eita esse daqui é só batatinha frita mesmo provavelmente eu tô com a borrugia de chocolate ainda tá bom? aham também que a Jane salvou a coca porque eu tô entalada já com duas também tô vamos pro próximo olha, escolhendo pra mim abrir isso aqui ela escolheu o Elma Chips Elma Chips? vamos abrir, vamos abrir é, mano, bem gostosinho tem diferente, né? ó, prova aí ele é tipo aquelas de porco, sabe? é gostosinho não, 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 não muito bom tem dupla perfume como esse aqui eu já gostei bucozito bacon, baconzito é baconzito perfeito, mano arrasou vamos pro próximo vamos quebrar esse sal com docinho eu vou escolher esse daqui pra ela abrir, mano tem um espantinho de palhaço é, mais um item que veio dentro da nossa cestinha que ela deu pra nós abriu pra nós duas horas depois abriu olha como que veio, mano nossa, eu bava com esse aqui, gente olha olha como é que ele veio deixa eu pegar logo eita, caiu caiu no chão mas arranha uns 10 segundos nossa, mano, bem gostosinho ele é um biscoitinho é um biscoitinho rechado com um corte branco é perfeito escolhe um pra mim abrir agora picante esse tá bom picante ele é muito picante olha só na vez de abrir cara, que toque, mano olha só agora vê se é picante mesmo tô até com medo nem entendendo também que tem coca bem ali não é picante não calma, tá dando uma picadinha vai ele que o Beto mas tá top muito bom então pro próximo eu vou escolher pra tu abrir o Negreche ela risco de falar de todos esse foi o que eu mais gostei que ela tinha picadinha picadinha lá ela, menina, mulher que sabe o que quer abre esse aqui pra nós agora só se quiser quando quiser não consegue, né é pra eles que disse isso bem aqui, ó gente, tutorial de como abrir um biscoito pega aqui, ó e rasga pro lado, ó entendeu? ai, cheguei que eu não tava ali essa é isso, mano já escolhi o meu tá aqui, olha Negresco top nossa, esse biscoito aqui é muito top tem nem que discutir, né, mano Negresco ele é tipo óleo agora é tudo que escolhe pra mim, né amendoim verde, gente olha isso cebola e salsa vai, certo um vai, é do lado tem a mesma esquema vai lá não, não conseguiu? mano, é muito fácil só fazer tudo e você acha que não faz nada? não faz isso não são todos isso aqui tem que ser na costa do óleo tem dois ovinhos verdes lá aí bora ver é bom, mano eu gostei tem um sabor verdinho com, tu sente a cebola a salsa é gostoso vamos pro próximo eu escolho pra Jenny Cascavel abrir o Kit Kat toma, vai de Kit Kat Kit NET esse aqui é fácil de abrir esse chocolate aqui eu arrisco dizer que é o melhor do que ele é o melhor, gente melhor que Nutella? é, não o Kit NET é melhor Kit NET oh, Kit Kat vai, escolhe um pra mim agora esse daqui, ó Trento Avelã Choco Branco Choco Branco? vamos abrir o Avelã caraca, Jenny chocolate branco, ó vai dividir um creba olha isso, não olha como é que ele ia ver ah, ele é biscoitinho também biscoitinho também nossa, mas ele é muito mais macio muito mais macio que o outro saboroso também agora eu vou escolher pra ela abrir esse aqui, mano pra nós esse aqui não tem nem o que dizer, né, mano? é, vamos conhecer esse chocolate vocês conhecem meio amargo olha aí como é que é, mano bem meio amargo mesmo gostoso recheis consegue falar esse nome? recheis recheis o que vai ter aqui dentro agora, mano é esse cereal que é pra tomar no café da manhã com leite a Nutella tem o meu copinho e o copinho dela e é isso, mano essa foi a sexta de Natal que a gente recebeu muito bacana ele tá piscando aqui até agora, ó até agora tá piscando deixa eu agradar pra vocês a bateriazinha é boa dá pra surpresa a noite, né, Elis? ficou bacana bem top a noite e olha aqui, mano deixa eu mostrar pra vocês o que a gente já abriu aqui, olha o Fini teve isso daqui isso, isso isso aqui garoto eu tô fazendo isso aqui porque eu esqueço o nome tem batatinha eita bagaceira tem isso daqui teve esse chocolate branco o baconzito peticitos kitkat o horse horseys, né? horseys é, não sei nem se é esse o nome como é, se é assim que se fala mas é isso, mano basicamente foi isso tudo que veio dentro da cesta básica eu achei que compensou muito veio muita coisa eu acho que uma cesta básica dessa daqui deve passar facilmente dois cem reais ou duzentos será? breve, mano porque é muita coisa que veio dentro, ó veio muita coisa então é isso, mano só tenho a agradecer a ela por esse carinho dela todo com a gente veio até com gorrinho de Natal, ó veio bem incrível mesmo, mano bem top agora, mano como eu e a senhorita Jane estamos morando só, né? é cada uma na sua casa vamos dividir as coisas cada um escolhe uma coisa já escolheu? eu vou escolher esse aqui, mano esse aqui é muito bom é muito tua cara, Lili esse aqui é muito tua cara e eu vou escolher esse daqui eu gosto de salgadinho velho, esse aqui é muito gostoso eu gostei muito vai vai me desculpar, Lili ah, mais um salgadinho ah, esse aqui com certeza é esse aqui, mano esse aqui é perfeito a vez dela de escolher já tá com três saquinhos qual é? qual que foi? mostra aqui pra eles ah, Kit Kat pegar pra mim aquele lá branquinho lá é esse branquinho talvez esse daí? ah, esse aí é tua cara também esse aí, gente eu acho que eu vou descer aqui, mano esse branquinho aqui eu acho que é muito bom pega o Negresco eu sei que tu quer o Negresco ah, o Rossi que onda essa, meu irmão já que ela não quis, né? eu pego o Negresco vamos fazer o mesmo agora com chocolate, mano vou escolher esse aqui hum, eu gosto de coco esse aqui de coco tá bom, vai, pra ver e eu vou escolher esse aqui, ó que ele é muito gostoso ele é tipo de louça, né? de tips chocolate branco é vida, mano vai e eu vou escolher pão de mel, não esse aqui vou de batom de novo vou fazer esse aqui esse aí? mais um sonho de valsa mais um sonho de valsa deixa eu ver aqui eu vou escolher esse daqui, ó como eu nunca eu nunca provo esse daqui vou tentar agora, né? vou escolher esse aqui paçoca paçoca é minha cara, mano eu amo paçoca ixi, ele não gosta mais nenhum desses aí eu gosto de tudo é isso vamos pra cá qual dos dois copos que você vai querer, Bebi? eu vou escolher esse aqui ele será desculpando marronzinho é marronzinho então eu vou escolher esse daqui esse cereal tu pode levar tu gosta de Nutella? pode ficar pra tu que tu gosta de me mexer com um morante gostou, mano tudo dividido deu bastante coisa pra mim e pra ela, mano voltando pra cá, mano agora vamos organizar tudo vou ver se eu procuro alguma vasodinha pra me guardar e a Jane levou as partes dela, né? a metade dela e ficou o balão aqui, mano eu não sei onde eu deixo, véi já sei vou deixar ele guardadinho aqui dentro vou deixar bem aqui, mano não vai fazer mal pra ninguém beleza olha essa baguncinha vou ver se eu procuro uns potes ali pra organizar isso aqui biscoito vai ali pra prateleira não tem nada que organizar isso aqui também vai pra lá isso daqui vai pra geladeira eu vou deixar bem aqui, mano um potinho de Nutella os salgadinhos eu vou ter que guardar aqui em cima olha como tá ficando vazio isso meu Deus do céu logo logo tenho que fazer a compra do mesmo deixar aqui em cima o salgadinho e o biscoito também vim aqui, ó vou pegar aqui umas tapaues que tem sobrando aqui vou pegar isso aqui isso ó, tá dando todos os bombons, mano né? deu bastante coisa vou pegar esses dois biscoitinhos vou colocar meu Deus que desastre vou colocar aqui dentro esses três bombonzinhos também vai ficar aqui dentro não tô, mano de boa essa outra aqui, mano eu vou usar pra guardar esses aqui que tão assim, ó sem plástico sem nada, né? então vai ser muito bom pra guardar eles então vai ser muito bom Tudo organizado Você já percebeu que eu tenho uma mania de toque De ver as coisas organizadas Mas não sei se é normal Eu sou assim Eu gosto de ver os bagulhos organizados Bem organizadinho Cada coisa no seu lugar Tudo organizadinho Fogão limpinho Já tô vendo um negócio ali Um respingo de água Tudo limpinho, tudo organizado Aqui em cima como é que tá A sanduicheira eu deixei aqui de lado Pra não ter mais risco de cair Aqui em cima tá a bateleira de bolo A panela de pressão Aqui as colheres Se deu finalizar o vídeo Mano, eu tenho que compartilhar uma coisa aqui com vocês Uma vontade minha Que vocês sabem dessa vontade já Que eu fico alimentando E eu tô namorando já há um tempo Qual que é essa vontade, né, você deve se perguntar Então, mano É o Cretinha, véi Então vamos aqui comigo Dar uma olhada nos valores do Creta Vamos aqui na OLX Só pra vocês ficar sonhando junto comigo Não faz mal sonhar um pouco, né, mano Vamos sonhar um pouquinho Olha lá, vou botar aqui, olha Creta Teto Solar Só pra nós olhar de meia hora Olha só, véi Olha, mano Nessa faixa de preço Eu tenho coragem de meter a cara, mano Ó, um plátio Ô, meu Deus Vírus Deixa carregando lá 128, mano Tá muito bom, véi Um Cretinha na casa dos cento e pouco Tá perfeito pra mim Pra me meter a cara e me dividir aí por 15 anos 20, talvez Eu queria um com teto solar, mano Tô exigindo demais Vocês têm que entender o seguinte Se for pra tu se endividar Botar lá teu nome no financiamento Pra tirar um carro básico Mas antes tu tirar logo um carro completo, mano Com teto solar Com tela Com completo Mas um carro impecável Então essa é a minha ideia Pegar um carro com teto solar Com completo Mano, o que acontece Nesse pagamento Nem cuspir aqui Nesse pagamento do YouTube Vou comprar TV E já vou juntar dinheiro Pra dar entrada no cretino No cretino No cretino Essa é a minha ideia Então vamos comigo nesse sonho Vamos sonhar comigo Vamos sonhar junto Vamos voltar pra cá Vamos analisar aqui Os que a gente viu Aqui, ó Olha esse, véi Que carro top, mano Eu andei em Macapá lá, véi E me apaixonei simplesmente pelo carro, véi Pô, internet de padaria Peraí No seu tempo, internet No seu tempo Tem ninguém com pressa aqui não, viu Aí, carregou Olha como que é a tela dele, mano Grandona A tela dele é bem grande E também o painel dele Isso que eu quero mostrar pra vocês Esse completo que eu tô querendo comprar, mano Esse aqui não tá mostrando Mas enfim Ele tem teto solar Olha, mano Que lindo, véi Teto solar, véi Tem teto solar isso aqui, mano Teto solar Olha o tamanho da tela E outra coisa aqui, mano Vocês tão vendo aqui, olha O painel dele Ele é tela também Não é ponteiro Aqui é tela É tela igual aqui, olha Tela e tela Olha esse teto solar, mano Sonho, velho Sonho, sonho, sonho Já tô criando expectativa já nesse carrinho Se Deus Olha aí, mano Que coisa linda, véi Ano 2022 52 mil km rodado, mano Tá de boa 52 mil por esse preço Eu super compraria, mano Hyundai 1.0 Prata SUV Mano, eu tô apaixonado em carro SUV Eu quero porque eu quero um carro SUV O que você diz, mano? O que você diz desse meu sonho? Você já acha que dá pra não meter a cara? Eu vou meter a cara, mano Deus quiser, nem que eu tenha que rodar de Uber na Black Pra juntar dinheiro Não, não Pra você estar negativo, não Vamos pensar positivo Vai dar certo Vamos tirar Não vou precisar rodar de Uber, né? Então é isso, mano Esse apartamento aqui, mano Vocês que me ajudaram a conquistar tudo isso Esse cretinha Tudo isso aqui, mano Vocês que me ajudaram Que me proporcionaram Que me ajudaram Que me motivaram Que me deram visu Mano, vocês, velho Olha como tá esse apartamento, mano Olha como ele tá incrível Todo cinzinho do jeito que eu queria Olha essa cozinha Mano, tá impecável, velho A única coisa que tá me incomodando Futuramente Trocar isso aqui Colocar um igual dadinho Esticadão, dobrando em L Aí essa máquina vai lá pro canto O fogão vai ficar no lugar da máquina A máquina vai aqui pro canto E vai ficar um L assim, olha Igual o dadinho E eu não quero perder isso aqui, mano Eu acho que eu ia emendar Emendar com os outros Pra não ter que gastar 15 mil Num negócio desse aqui Que isso aqui é muito caro O de cima eu vou manter Não vou mexer no de cima Então, velho É tanto sonho Tanta coisa pra gente conquistar Tanta coisa que a gente já conquistou, mano Olha esse sofá Logo mesmo eu tô me conquistando a TV E a TV, mano Eu tô achando mais que eu vou tirar De 60 polegadas Do que a de 65 De 65 vai ficar muito grandona Muito gigantesca Vai ficar um pouco desproporcional Eu acho Eu não sei O que vocês acham? Deixe um comentário aí É isso, mano Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Desculpa se o vídeo Não ficou tão interessante Quanto vocês queriam O que vocês querem Que eu quero também Que é comprando finalmente a TV Comprando Esperando chegar Montando Estalando Então Vamos ter paciência Vai dar certo Uma coisa de cada vez Um progresso de cada vez E é isso, mano Tamo junto Deixa o like Muita mensagem positiva de vocês Muito comentário massa Tô respondendo até hoje Todos os comentários de vocês Que é muito Mas vou responder tudo E é isso, mano Tamo junto Deixa o like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau